Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando do meu cabelo, sabe? Eu fiz reflexo no meu cabelo e ele virou um caos Ele ficava desse tamanho Bom, meu cabelo já é armado, entendeu? Mas ele ficava desse tamanho Aí eu tava usando um shampoo da Pantene E melhorou um pouco, mas depois o shampoo e o condicionador da Pantene eu tava usando Gente, não repara esse branco aqui não, que eu tenho que pintar Então eu vou pintar ele e retocar, né? Porque eu só retoco a raiz Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês o produtinho que eu tô usando Depois que eu lavo ele com o shampoo, passo o condicionador, seco Depois eu ponho um pouquinho desse produto na mão e passo nele e seco com o secador Gente, cada dia que passa, ele fica cada dia melhor Cada dia mais liso Hoje ainda ele ficou assim, ó Mas amanhã, sem fazer nada Ele tá mais liso, mais liso Aí todo mundo no meu serviço começou a perguntar o que eu tava usando no meu cabelo Porque eles nunca me viram com o cabelo tão liso assim Mas olha, eu adorei Olha Tô adorando esse produto Tá vendo, ó Gostei muito Vou mostrar pra vocês Ó, é esse produto aqui, ó Da L'Oreal Olha Você compra em qualquer supermercado aqui Não precisa ser nem farmácia Eu comprei esse aqui no Stop Shop Qualquer supermercado, vocês compram ele Depois que você lava, você seca Pega um pouquinho assim Eu passo nele todinho Depois eu seco o secador E ele fica cada dia que passa mais liso Amanhã ele vai tá mais liso ainda do que hoje Porque eu lavei hoje Depois da manhã ele vai tá mais liso Gente, eu tô amando Olha Vou comprar uns 10 Porque só Eu falei Eu tenho que dar essa dica Porque é muita gente perguntando o que eu uso Muita gente Pessoal Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um joinha Um like Se inscreva no meu canal Tchau, tchau